O professor José Emílio esteve no dia 11 de dezembro na nossa escola para o seu habitual cartão de boas festas. Todos os anos temos o privilégio de contar com o seu desenho para esse cartão. Mais do que isso, é a sua presença que a todos enriquece ou não fossem as suas histórias e memórias património salutar de todos os que têm a fortuna de o conhecer. Esta tradição, que data já de há longos anos, é algo que muito nos honra e prestigia. Após uma composição gráfica, levada a cabo pelo professor Paulo Duarte, foram feitas 150 reproduções que foram numeradas e assinadas pelo José Emílio. O original poderá ser visto na parede da sala da direção do nosso agrupamento. Legenda Adriana Zanotto